Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada pra mais um episódio aqui da nossa série round 30 em todos os mapas gurizada e muitos de vocês comentaram falando que queriam ver eu jogar na Origins, então esse é um mapa que a gente vai jogar aqui hoje vamos lá tentar pegar o round 30 nele aqui cara, semana passada eu fiquei um dia inteiro jogando nele aqui aprendi a montar as coisas e pá, então espero que seja tranquilo de a gente pegar round 30 aqui, beleza gurizada primeiro round aqui, a gente vai ligar o gerador, vamos matar só na faca a gente precisa de bastante ponto, já que temos que abrir mil portas nesse mapa, porque esse mapa aqui é muito complexo rapaz tem muita porta pra nós abrir quero agradecer ao Lucas HD aí que jogou comigo esse mapa aqui e eu aprendi um pouco aí a montar as coisas com ele mas vamos embora aí vamos pegar aqui o revive já, como eu falei no primeiro round aqui a gente vai matar só na faquita depois no segundo a gente mata na faca e tira na verdade dá tiro e depois mata na faca cadê os cara? vamos ganhar aqui ó, 25 pontos, cara, precisa baixar aqui, cara esperar começar a dar o respawn e a gente pega ali aquele double de pontos pra gente fazer mais pontos aqui, cara vamos embora galera, antes também, cara, eu queria agradecer a vocês, cara, porque o feedback tá incrível, galera tá me surpreendendo demais o feedback de vocês nos vídeos de zombies então se vocês querem que eu traga, galera, continuem apoiando continuem apoiando aí que eu vou trazer mais, galera eu tô trazendo aqui esse episódio antes do que eu esperava, cara pensei que ia demorar mais pra trazer mas como o feedback de vocês foi bacana eu estou trazendo mais rápido e eu também falei pra vocês que o feedback fosse bom eu ia chamar os inscritos e eu vou manter minha palavra, gurizada, eu vou chamar vocês pra participar aqui mas aqui no mapa Odins eu queria trazer solo porque é um mapa que vocês pediram bastante no mínimo vocês acharam que eu não ia conseguir então eu quis fazer solo pra ver se eu consigo mesmo como eu falei, eu treinei então eu quero tentar pegar aqui vou montar o escudo uma das peças pode estar aqui eu vou ensinar também pra vocês mais ou menos o que eu aprendi então eu vou montar o escudo vou montar o cajado de fogo também vocês que não sabem montar pelo menos vocês vão saber alguma coisa já já que eu não sei nada eu vou pegar as peças que eu for achando tipo dos cajados por aí mas eu não vou montar eu vou montar mesmo a do fogo então vamos lá pegamos o sangue de zumbi aqui então já vamos aproveitar e vamos legar aqui o gerador, cara vamos legar esse gerador aqui, meu garoto defenda uma área a gente não precisa atirar em ninguém aqui vamos atirar nesse cara pra fazer ponto mesmo, né vão contando quantas portas a gente tem que abrir, cara muita porta, velho a gente abriu duas e já vamos ter que abrir mais duas daqui a pouco ó, desgraça vamos lá, vamos matar aqui na pistolinha eu não tô sustentando o jogo, galera então eu tenho que andar com muito cuidado porque depois vem o zumbi nas costas não dá nem tempo de ver, galera zumbi aqui é ainda mais que nesse mapa tem lama então tu fica lento pra caramba e se o zumbi vem nas tuas costas ali não dá tempo de fazer nada uma coisa, galera, que eu não gosto de fazer é ficar segurando o zumbi, galera mas aqui na ordem eu vou segurar o zumbi porque senão vai foder tudo aqui vem só 7 tem lama tem tudo pra atrapalhar aqui, não tô sustentando o jogo então eu vou segurar o zumbi pra montar cajado e essas coisas assim mas eu vou tentar não segurar o máximo possível vou tentar matar bastante a segurar só quando for necessário pra montar o cajado e depois a gente continua matando eu não gosto dessa arma aqui, cara porque não tem como tu cancelar o reload jogando com ela eu acho uma bosta isso então a gente tem que se cuidar também por causa disso, velho sem jug uma arma que demora pra carregar não tem como cancelar o reload pra ela carregar mais rápido então é bom a gente se cuidar vamos ver se a gente consegue pegar aquele kabum ali vamos tentar virar o round rapidinho aqui porque os pontos sempre vão ser bem-vindos aqui, né, cara como eu falei, a gente abriu duas portas então vamos contando vamos contando aí quantas portas que a gente vai abrir que a porta tá pra caramba aí virou o round já vamos vazar daqui vamos largar daqui, rapaz já abriu mais uma porta ali já vamos abrir outra aqui na frente agora a gente tem que ir lá no jug, cara vamos pegar o jug pra ficar protegido nosso bumbum ih, eu me esqueci de pegar a peça do escudo, velho depois eu vou lá buscar só mostrei pra vocês onde é que tá um respawn eu me esqueci de mostrar os outros e de pegar a peça também mas é muito boca aberta esse negócio não pode, cara mas de boa a gente não vai montar o escudo agora mesmo também não vou ligar o gerador agora vou esperar matar um pouco o zumbi pra ficar pouquinho depois vem aqueles bichos chatos quando a gente vai ligar ali aí vem o zumbi também aí atrapalha tudo tem mais vantagem de nós matar aqui depois a gente opa opa olha o zumbi vindo nas costas aí eu não vendo é isso que eu falo, galera é isso que eu falo tá cheio de zumbi aqui o que veio ali? está aqui vamos pegar aqui pegar esse gerador ai, caramba, pera aqui vou desligar de novo porque eu saí fora logo que coisou aqui ai, tô sem munição de nada, cara tô sem munição, rapaz vai dar logo que eu preciso de munição ae, show vamos lá pegar aqui o jug olha o zumbi aqui vindo e virou o round ou tem mais algum? tem mais o cara aqui, ó vamos pegar a munição aqui aqui não vai vir o zumbi daquele ali não é possível ai, caramba ai, caramba ó, tem uma peça do escudo aqui já só falta nós pegar as duas que estão lá no começo vamos matar logo aqui e como eu falei eu vou montar o cajado de fogo então a primeira peça que a gente vai pegar vai ser a do Sosset depois a gente tem que ir lá no gerador 6 ligar ele virar o round e depois atirar no avião que vai tá voando pegando fogo aí que são as três peças que a gente tem que pegar e também tem que pegar o disco que tá lá na lá do outro lado lá da igreja também galera, e essas caixas que tem aqui, ó vou mostrar pra vocês que não conhece essas caixas aqui que vai dar um poder pra nós quando a gente a gente pegar e encher todas eu vou encher, mas não agora eu vou deixar pra encher depois eita depois quando a gente já tiver com com o cajado, né que daí fica mais fácil fica mais tranquila por enquanto a gente vai fazendo ponto aqui mesmo vou segurar um zumbi nesse round eu nem precisava segurar nesse zumbi segurava no próximo pra gente montar o escudo e já proteger nossa bunda, né cara pra evitar que aconteça isso de vinhos um zumbi atrás e eu não ver então por enquanto vamos gastar a munição aqui mesmo e vamos pegar esse nexzmo aqui é o último, então vamos lá pegar as peças do cajado do cajado não do escudo e já mostro pra vocês onde é que tá os outros respaws bom, a segunda peça ela tem um respaw aqui inclusive tá aqui, ó poderbola ela tem também um respaw que fica aqui embaixo pode ter um respaw aqui vou esperar esse cara sair ela pode ter respaw também o terceiro respaw deixa eu mostrar pra vocês que é pra cá tô segurando o zumbi aqui já vou aproveitar e vou ligar aqui já que é o último e o terceiro e último respaw da segunda peça é aqui são esses três respaw então só você olhar que você vai achar aí vamos ligar aqui já pegar o speedcola como eu falei essa arma não tem como cancelar o reload então o speedcola vai ajudar bastante a nossa vida aqui rapaz aí speedcola vamos comprar ele vamos pegar outra peça também que a gente tem que pegar pra montar o escudo que ela está pra cá não vou nem ali não vou abrir eu ia abrir ali mas não vou abrir porque depois vem acaba vindo granada e mata o nosso zumbi também não vou coisar aqui vamos lá pegar a terceira que no caso seria a primeira como a gente saiu dali bom vamos lá o primeiro respaw que eu tinha falado pra vocês era aqui que não estava ali vamos lá vamos lá vamos lá o segundo respaw que pode estar a peça é aqui que também não está e o terceiro e último respaw que vai estar a peça lá é aqui no finalzinho em cima desse carrinho com esse zumbi morto conseguimos completar as peças do escudo então o escudo a gente já pode montar vou lá montar ele pra vocês verem onde é que a gente deve montar o escudo deixa eu só eu vou matar ele depois vamos ir lá matar matar não montar o escudo logo pra já proteger pro round do seu set depois vamos lá vamos lá eu não quero gastar minha munição também porque espero que venha um mechze eu vou pegar as peças galera tudo que eu achar mas o cajado que eu vou montar é o de fogo como eu falei vamos virar o round aqui peraí deixa eu montar o escudo lá vamos montar o escudo logo deixa eu fazer um crawler aqui espero que tenha ficado o crawler eu sugiro que você monte o escudo aqui embaixo tá montar o escudo aqui o escudo zumbi todos podem compartilhar os benefícios dessa criação vamos matar nessa pistolinha aqui porque eu não quero gastar a munição da minha arma aí vem um kabum boa mais um pronto pra nós tudo ajuda galera tudo todos pontos são necessários aqui que é peça pra caramba que a gente tem que montar e fazer abrir porta e coisa então esse mapa aqui o dinheiro aqui no começo pelo menos é essencial depois não é depois que montar o cajado não precisa mais de dinheiro pra nada só vamos fazer ponto aqui eu ainda não decidi também onde é que eu vou rodar eu ainda não sei onde é que eu vou rodar eu preciso do stamina pra gente poder andar aqui pela lama tanto isso a gente não tem vamos fazendo ponto aqui com a nossa pistolinha do capiroto que a gente vai dar peca punch nela também meu garoto vamos descer aqui já vamos matar com a granada vai economizar o máximo de munição possível dá uma porta pra nós abrir aqui a bala já tá acabando já opa ele nasceu atrás eu tenho que me cuidar eu sou muito descuidado cara veio o sangue de zumbi ali vamos pegar pega logo aí eu sou muito descuidado na parte de cuidar o zumbi pelas costas cara se você nunca jogou o som do jogo cara jogue pra você ver que é uma merda pelo menos aqui no zombies piora mais do que no multiplayer que eu já também gravo sem o som do jogo tinha que ver o mexemo pra nós aqui eu gasto munição pra caramba também vamos sair daqui porque não é um bom lugar pra nós virar e vir o sossete eu preciso de munição cara vou comprar aqui espero que não venha o máximo de pontos quando matar esse zumbi que tá faltando aí aí virou o round não veio o máximo de munição então tá bom espero que seja mais tranquilo agora que a gente tá com speedcala e com munição cheia vamos ficar por aqui a gente vai segurar um zumbi também nesse round aqui pra poder ir lá ligar o gerador 6 ai caramba o sossete tá aqui nata ele já foi o primeiro bagulho aqui já era mais uma vez ele morre ai caramba ai caramba corre corre não deixa ele pegar nós se ele pegar nós fodeu o escudo que salvou na sua cu agora morre desgraça ai já foi pro saco boa carai fiquei todo fodido ali se eu tivesse sem escudo já tinha me arrebentado então monte o escudo ai você que não conhece e quer jogar nesse mapa vamos segurar um zumbi agora são os últimos não vou não vou arriscar ir ali correndo acabar fazendo merda vamos sambora bom a gente vai ligar vamos segurar aqui pra poder montar o pegar a terceira peça lá do do nosso cajado de fogo cara cadê o sossete eu matei ele mas esqueci de pegar a peça deixa eu lá pegar a peça dele antes onde é que eu matei ele que eu nem me lembro mais vamos lá pra cá tá aqui a peça já tá me esquecendo de tu minha filha são cinco peças pra falar a verdade o disco as três peças e mais o a pedrinha que tem que pegar lá embaixo então vamos lá vamos lá ligar o gerador 6 e já pegar uma peça lá depois a gente vira atira no avião pegando fogo depois a gente segura um zumbi vai lá e pega a pedra lá embaixo e também monta o cajado daí depois de ficar tranquilo não precisa mais segurar zumbi nenhum vamos pegar o disco o disco dá respawn aqui ó galera respawn aqui ele pode também dar respawn aqui em cima e depois quando eu voltar lá eu mostro que tem outro respawn pra vocês também vamos lá vamos lá vamos montar aqui rapidinho montar não ligar o gerador ligou automaticamente vem a pecinha ali pra nós que é a segunda peça agora só falta a terceira e só vai vir quando a gente virar o round vou comprar esse TV aqui e o terceiro o terceiro respaldo do disco ele pode estar por aqui também tá galera então você vai ter que tirar eu acho o o tanque dali caso ele esteja o que a gente vai fazer agora a gente vai virar o round pra poder atirar no ó a gente podia entrar no pé dele olha ali era naquele pé ali olha lá o bagulho pegando fogo lá só que a mira tá uma bosta mas já foi caiu já bem facinho não precisa nem de município não precisa dá pra tu atirar com isso aqui que tu detona o bagulho bom galera já que a gente tá com as todas as peças agora a gente só tem que pegar a peça que caiu lá a gente vai segurar uma agora e vamos montar o nosso cajado logo aqui cajado de fogo a gente tem que pegar as peças das partes musicais ainda então vamos embora aqui rapidinho vamos lá ver se a gente consegue pegar as peças das partes musicais que já agora vamos ver se a gente dá sorte de encontrá-la aqui fora a peça sempre vai estar aqui galera a peça que vem enquanto atira no avião ela sempre fica aqui tá de boa mas vamos vazar aqui agora vamos pegar as peças das partes musicais vou mostrar pra vocês os respaldos também ainda tá dando respaldos pra caramba aqui acho que são os últimos agora um respaldo disco disco preto lá é aqui ó inclusive tá aqui show de bola agora a gente tem que pegar a outra a sei lá como é que é o nome da outra peça lá mas é aquele bagulho lá lá o primeiro lá das partes musicais as outras partes do disco também galera vou mostrar pra vocês ela tá aqui pelos cantinhos aqui ó ou aqui em cima desse bagulho aqui então é só você olhar e que você vai achar e a terceira peça ela está cadê tá aqui ó aqui a terceira peça agora a gente vai lá pegar a pedra lá embaixo vou mostrar pra vocês onde é que fica a caverna do de fogo é lá no começo lá onde a gente nasce então vamos se movimentar até lá e já vamos pegar o stamina cara que vai ser essencial aí pra nossa movimentação pelo mapa já que é grande pra caramba é muito bom o stamina vai 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 aqui ó galera você vai vir ali daquela sala e essa primeira aqui tá escrito fire você vem entra aqui like a boss bota o bagulho aqui o dragophone será como é que fala aquela bagulho ali espera esse bagulho encher encher não tá pronto dá um pulo pra cá vamos embora e pega a pecinha do de fogo que tá aqui nesse bagulho aqui ó nossa que susto caramba você volta aqui teleporte monta ali não veio nenhum daqueles bichinhos que tá vindo lá ó vai montar rápido vai logo aí já pode ir embora agora a gente pega de novo aqui porque a gente vai utilizar isso aqui pra montar o cajado agora a gente já tá 100% é só montar o cajado galera deixa eu só pegar o stamina a gente monta o cajado e depois é só ser feliz ó tá ai passou o round cara eu acho que passou o round fodeu sai daqui passou o round cara que merda hein sai daqui seus desgraçados tô com a granada neles lá antes que eles detone e eu tô sem munição velho alguém está aqui que sorte mata ali a munição pra nós ó que beleza tudo que nós precisava meu garoto vamos segurar um zumbi agora porque a gente precisa de montar o cajado cara aproveitar que tá os taquios e vamos gastar a munição mesmo aqui tem um crawler aqui não pode deixar os crawlers porque é o último já tomara que ele não esteja baleado cara se ele morrer que fode vamos lá ligar o stamina vamos montar o cajado já estamos aí no round 10 deu quase 20 minutos deu mais de 20 minutos já pra falar a verdade de gameplay eu acho cara espera que ele não esteja baleado cara vamos correndo aqui se ele tiver baleado vai virar o round e vai foder tudo acho que não tá a gente já tá longe dele pra caramba vamos lá montar esse terminap então ligar aqui o último gerador o 5 faltando pra nós terminar essa parada não precisa dar tiro aqui galera mas eu sempre dou tiro porque eu já caí contra esses bichos chatos aí são filha da mãe terminap ligado vamos pegar ele aqui agora já vai ajudar nós tem dois zumbis que sorte a nossa olhando pro céu sempre pra evitar que o gigante mate os nossos zumbis agora a gente tem que montar o cajado galera vamos lá se embora montar o cajado a gente já pode dar peca punch aqui na nossa pistolinha eu acho que não vai precisar abrir mais então abrir mais nada então vou botar ele aqui antes que algum vagabundo detone um dos geradores não dê pra nós ligar o pega punch a gente vai trocar aí o cajado por isso aqui pra nossa STG só esperar abrir aqui abre logo antes que venha aquele zumbi caramba aí vamos embora vamos 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 round 10 montar o cajado de fogo o cajado de fogo dá pra tu ir até o 30 com ele mas ele não dá insta kill até o 30 tem uma parte que ele já para de dar insta kill e o próximo round é de só 7 round 11 ele para de dar insta kill acho que lá pelo round 20 e poucos e eu não sei dar upgrade upgrade no cajado eu não vou dar porque eu não sei né cara o dragon como é o nome do negócio dramofone eu vou deixar ele aqui eu não vou utilizar ele mais eu acho só vamos fazer o seguinte aqui onde nós iremos girar bom agora a gente vai encher as caixas galera vamos encher as caixas aí então as caixitas se bem que agora é round 10 7 mas agora de cajado creio eu que seja tranquilo acho que vai ser de bom ainda mais que agora vai matar no insta kill o zumbi caramba sempre vem granada essa porra rod 11 acho que é o round do sou 7 depois do rod 11 eu já não sei mais que rod que vem o sou 7 eu tenho que me acostumar também a gastar pouca bala eu costumo gastar atirar pra caramba com o cajado sem munição eu sou 7 sempre vem munição direto também cadê o sou 7 é no round 11 não é não vai vir aqui ainda bem bom o que eu me lembrava era no round 11 se não não sei que round é então se não for agora no próximo não é aqui né é sempre bom olhar porque como não estou escutando nada melhor garantir do que eu acabar me fudendo aqui são os últimos eu acho vou matar logo agora é só 7 não é possível a caixa deve estar quase enchendo já são 4 caixas que a gente tem que encher uma aqui uma ali uma lá no stamina e uma lá depois na igreja vamos juntar um pouquinho aqui se bem que vai vir munição e agora é só 7 cara é só 7 agora tenho quase certeza disso olha só 7 aqui esse obrigado explodiu ele do meu lado não caguei tudo ele me fudei na hora certa ele matou matou o bagulho com dois tiros aqui do cajado vamos lá vamos ligar aqui encher a segunda caixa eu quero não cair galera a gente tá no round 12 espero que eu consiga de boa sem cair aqui até o 30 minha messa é tentar pegar round 30 sem cair nenhuma vez lá na dar wise que foi o mapa a gente conseguiu só que quando tiver os inscritos acho que eu vou cair vai vir aqui vai nasce rápido ver se dá tempo quando ele pisa a caixa começa tem que encher de novo pô quando eu quero vir não nasce vamo vamo caramba acho que vai dar tempo vamos tirar rápido assim então ele tá longe tem mais alguns passos ainda meu garoto vamo lá zumbisada vem logo aí foi boa deu tempo show de bola vamo lá encher cadê onde é que é o pé que ele vai ir era naquele ali então a gente podia ter pego mas agora foda-se vamo lá encher o terceiro terceira caixa nem era necessário vamos fazer essas paradas que eu tô fazendo mas eu quero fazer pra você que não conhece poder ver cara você vê aí meu canal de multipray multipray um monte de vocês não conhecem talvez estejam interessados de jogar no mapa como eu nunca tinha jogado nesse mapa aqui na verdade já tinha mas nunca tinha jogado pra montar as coisas eu joguei uma vez com o charlie e ele montou tudo então é legal de vocês ver galera se tiver dando uns lag agora é porque tem muito zumbi aí dá esses lag mesmo aí quando acumula muito zumbi mata tudo dá uns lag aí que é ele espreme no caso espero que aquela desgraça não venha aqui enquanto a gente vai fazendo isso vai passando salde vai passando salde já estamos no 14 quase na metade da nossa meta espero que ele não venha aqui também estão destruindo lá a parada mas eu vou encher aqui primeiro depois a gente vai lá ver isso aí aqui é um bom lugar pra girar tem essa parte aqui que não tem lama então é de boa também não sei onde é que eu vou rodar vamos dar uma olhada aí já encheu aqui o 2 o 2 é lá no começo vamos tentar ir até lá acho que não vai dar tempo acho que dá pra ir por aqui também não sei ah dá sim dá sim é não vai dar tempo não deu tempo não deu tempo vamos lá não a gente tem que matar ele antes de chegar lá acho que eles estão indo por um ah não estão subindo aqui estão subindo aqui safado só tem um vamos ligar de novo ali então nunca é bom ficar andando esses corredores aqui pra galera sorte que eu tô eu tô com um cajado se não fode tudo caramba eu não matei só que falta aqui mas só tinha um caralho que merda o 3 onde é que é o 3 eu acho que ainda continuou continuou ainda eu sabia que tinha 4 mas eu achei estranho que só tinha um pelo menos eu e o Max Amon agora pelo menos eu não foi fácil Rodkins aí tamo na metade do bagulho ah o que que veio lá eu acho que é o double tap double tap e um bagulho de munição a gente vai pegar o double tap meu garoto a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai lá pra caixa a última caixa que tá faltando encher ela depois a gente já vai lá e pega o double tap e pega também o bagulho que a gente vai liberar quando a gente encher as caixas que é um poder lá não sei como é que fala aquela parada lá que é um soco sei lá um soco diferente pra vocês verem que o cara manja dos homens eu não sei falar nada galera não sei nada mesmo dos homens aqui eu não conheço nada de nada aí galera a última caixa é aqui vamos encher aqui então ih o gigante tá vindo aqui não vai dar pra nós encher vamos esperar ele passar depois a gente enche vamos esperar ele passar vamos dar a volta até ele passar ali a gente chega lá qualquer zumbi que venha eu dou tiro porque quando o cara é noob é melhor prevenir né cara agora vamos encher essa desgrama aqui cadê o zumbi? ele tá ali acho que são os últimos já ou vai dar mais respawn eu não sei aqui também é de boa de ficar rodando cara que é bem grande tá vamos dar tiro mas ele tá matando no insta-kill acho que já não tá matando mas não está aqui eu não sei quanto é que round mata no insta-kill mas acho que não tá acho que não não morreu morreu depois porque eu tenho umas facadas não sei se ele ia morrer mas de buena galera eu tinha falado pra vocês acho que eu falei no começo desse vídeo mas essa aqui acho que provavelmente seja a parte 2 eu queria agradecer o feedback de vocês galera que tá sendo muito bom então se vocês querem que eu continue trazendo aí já deixe o seu like essa aqui vai estar sendo a parte 2 e eu prometi pra vocês que eu ia chamar vocês inscritos pra participar se o feedback fosse bom e eu vou cumprir com a minha palavra o S7 tá aqui caramba sai daqui sai daqui sai daqui nossa que sorte que veio isso aí eu tô com muita sorte hoje não é possível eu não sei que round que vai vir o S7 às vezes dá esse susto porque também não dá pra escutar o som do jogo como é que eu vou saber que tá vindo como é que eu vou nojo